Quando uma instituição fecha as suas portas por medo de imagem, não permite diálogo de nenhuma forma, ela está traindo a vocação, porque ela está ali no lugar do público, ela é o público, e o público não é a maioria, o público às vezes é duas pessoas, esses dois têm direito, a minoria tem direito, não é só, não é voto. Quer dizer, uma instituição representa vários pontos de vista, inclusive os minoritários, então ela tinha que respeitar isso. Então, eu acho que o que houve situações de grande confronto, eu pessoalmente não sou muito desse jeito de ser, mas eu acho que é jogo, quer dizer, um artista vaiado que se vire, ele também não está ali para ser uma plantinha frágil, que diga, minha criatividade está tão cerceada hoje em dia, porque meu, está tão divino, não, não é assim. Uai, você está aí em público, é um espaço público. Porque, no fundo, o que nós estamos conversando muito, o tempo todo, e que no Brasil é muito complicado, é, a pergunta é, o que é o espaço público no Brasil? O que é isso? Como que isso se qualifica? De onde ele vem para onde ele vai? Qual é o tamanho? O que pode e o que não pode? É muito difícil, porque num país com a distribuição de renda nossa, com a falta de acesso a esse espaço público, essa questão é muito falseada por mil níveis de classe, de gênero, de cor, de tudo. A gente chega a tender a confundir um pouco o espaço público com o espaço da indústria cultural, da mídia. Como esse espaço público ao qual uma exposição se dirige, que é ao público, como ele é muito falseado, muito, assim, dominado por características de exclusão, ele não se põe com a força que tem em outros países, entendeu? Aqui, parece que esse momento não chega. Aqui, parece que esse momento não chega.